Existe tanta coisa à volta das equipas ditas mais pequenas, porque quando perdem por 5 a 0 são as piores equipas do mundo porque há já suspeita com alguma coisa. Quando dificultam é porque fazem antijogo. É que nunca há um mérito para dar a estas equipas. Não é só o Passos Ferreira que faz isto, há outras equipas que são competentes nesses momentos. Estes pontos e as pessoas devem ficar contentes, felizes, por haver este tipo de jogos onde os grandes vão perdendo pontos. O campeonato vai ser mais competitivo para o nosso futebol melhorar. Depois andamos a chorar porque não somos competentes ao nível da Liga dos Campeões porque as outras equipas têm orçamentos muito superiores. Então e o Passos relativamente ao Porto? Então e o Passos relativamente ao Benfica? Querem equilibrar as coisas? Bora, vamos equilibrar as coisas. Mas habituem-se que vão perder muito mais pontos, que é uma coisa normal. Se equilibrarmos as coisas... Agora, para a evolução do futebol era isso que era necessário. Sermos mais equilibrados emocionalmente. Não pensar que ganhamos sempre. Pensar que do outro lado também estão 11 jogadores que querem muito e têm muita ambição. Há treinadores que também sabem usar as suas armas e as suas estratégias para contrariar o poderio de equipas como estas, a competência de profissionais como o Sérgio. Não ponho em causa absolutamente nada, ao contrário daquilo que ele possa ter dito acerca da minha pessoa. Obrigado. 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 Obrigado.